Música 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 Bessicinan hatona, resiste o hospital regional Eduardo Simenes Baucau, Sidaucadia, paciente e cira continua sim o tratamento manual. Paciente e cira continua o tratamento com a equipa com o manual Tamba resiste o hospital regional Eduardo Simenes Baucau, Sidaucadia, mas que o Ministério Sáudio visita da rua Ona ou de observa direita, mas veja agora o resultado. O Ministro Sáudio Odete Maria Freitas, na parte reconhece o hospital regional Eduardo Simenes Baucau, se usa o racismo manual. O equipamento de saúde não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Se instala... Problema racista em Hospital Regional Eduardo Simínez Bocão, ministro da Saúde, no equipa da Organização Mundial Saudí, vai à redireita. Lamberto Silva, Jemen.